Como é que é Pippo? Daqui é o Luter e, pô, manos, obrigado pelos 100 inscritos no canal. Sei que ainda é pouco, mas com trabalho e dedicação chegaremos lá. E hoje iremos falar de 5 VSTs ou plugins que todo produtor devia ter, conhecer ou utilizar dependendo do projeto. Claro que existem outros que fazem o equivalente ou até melhores, mas a ideia é ir trazendo várias séries, uma vez que existem milhares de VSTs. E vou-vos contar um segredo. Os produtores não utilizam nem 50% dos plugins que têm. Pode haver um ou outro, mas é muito difícil. Eu, pelo menos, raramente utilizo muitos. Então, bora! O primeiro será o Patcher, que é pouco utilizado, pouco conhecido, mas muito interessante. Tem um ambiente simples, aqui onde tu colocas os procedimentos. O que ele faz é utilizar vários VSTs que tu queres, dependendo do que quiseres. Por exemplo, se quiseres utilizar vários compressores, podes colocar todos aqui, com os volumes que preferires. Por exemplo, eu utilizo muito o 1K Auto Pen. Eu vou colocar o beat sem o efeito. Eu vou colocar o Auto Pen. Ele vai variando do lado direito. O que ele faz é que ele varia, ou vai alternando os sons do lado direito para o lado esquerdo, ou do lado esquerdo para o lado direito. Muito interessante. Explorem o Patcher. Vale a pena. O segundo VST é o Soft Clipper, que já tinha falado num outro vídeo. Ele amplifica o impacto dos drums. Eu vou tirar para vocês ouvirem como é que fica. Agora eu vou colocar o Soft. O terceiro é o Purity. O que eu gosto no Purity é a simplicidade dos sons. Para quem não gosta de instrumentos já personalizados, com muitos reverbs, com muitos delays, ele vem simples. E depois tu vais colocando os efeitos que quiseres. Por exemplo, o piano. Vem totalmente simples. O quarto é o Omnosphere. Eu estou a usar o 2. O Omnosphere, a desvantagem é que ele é muito pesado. Ele tem por aí mais de 40 gigas. Com a biblioteca toda. Mas a vantagem, o que eu mais gosto no Omnosphere, é a facilidade de encontrar instrumentos. Por exemplo, se eu quiser um Bell. Escrevo aqui Bell. E ele vai localizar todos os instrumentos que tem a ver com o sino. Eu inclusive criei, ou podes criar também as tuas categorias. E colocar os teus presets. Eu criei aqui, por exemplo, esta. E por último, mas não menos importante, e se calhar o mais importante, porque acredito que a maioria conhece, o Nexus 2. A vantagem do Nexus é que ele já vem com instrumentos personalizados, principalmente para quem trabalha ou para quem produz muito trap. Por exemplo, os pianos já vêm equalizados. Claro que podes editar, por exemplo, se quiseres adicionar mais reverb. Ou se quiseres amplificar o release. É um ótimo sintetizador para músicas eletrônicas. Isso é tão óbvio. Então, é isso. Essa foi a primeira série dos 5 VSTs. Se gostaste do vídeo, põe um like. Subscreva-se no canal. Os links todos das minhas redes sociais estão na descrição. E lembrem-se que não precisam de utilizar mil ou vinte, trinta VSTs para uma produção. Então, usem o mais simples que puderem. Utilizem o mínimo possível. O importante é fazer aquilo que vocês querem. E é. Então, é isso. Valeu.